O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite a todos. Primeiramente, é uma alegria sempre, né? A gente tem rodado aí agora as cidades do estado de São Paulo. A ideia foi fazendo um videocast lá com o Viana, em São Paulo. Nós lançamos esse livro, Locação de Imóveis para Corretores, Proprietários e Inquilinos. Fizemos esse videocast com o Viana e foi um videocast que deu bastante repercussão, teve muita participação. Então o Viana ali, conversando com ele, propôs que levássemos esse tema aí a outras cidades também, né? Conversando com ele, sugerimos lá, já havíamos feito isso em 2019 e através da equipe do Viana agora estamos dando continuidade a isso mais uma vez, tá? Então, eu, o Antônio Marcos, o Gardim, né? Na verdade já me apresentou um pouquinho, mas eu conheço a maioria aqui, são amigos, né? Então eu vou pular um pouquinho essa apresentação ao longo da exposição, mas eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóveis. Já sou corretor há 24 anos, cresce 59.124. A advocacia veio um pouco depois e eu tenho me dedicado aí à atuação dentro do direito imobiliário, principalmente junto a imobiliárias e corretores de imóveis, nessa assessoria para imobiliárias, né? Então 99% hoje é assessoria para imobiliárias. E também as aulas são todas nas pós-graduações, nós estamos lançando agora uma pós-graduação em Ribeirão Preto, em Direito Imobiliário e Condominial, pela ESA, e também, logicamente, no Direito Imobiliário, tá? Então o tema que nós nos propusemos a trazer hoje para os amigos aqui, e é legal que a gente está num número bacana aqui, então assim, o pessoal pode ficar à vontade para participar, dúvidas, considerações com relação a esse tema, que é um tema que sempre surgem dúvidas. Eu trouxe hoje alguns tópicos aqui nessa parte 2, por que parte 2? Nós fizemos uma parte 1, tratando sobre alguns temas da locação, e agora trouxemos alguns outros tópicos aí da locação, como o papel e a responsabilidade da imobiliária e do corretor na locação. Eu vou me dedicar um pouquinho nesse tópico, por quê? Porque o corretor e a imobiliária, ele tem uma responsabilidade civil dentro daquela negociação, não só na venda, como na locação. Tem a aplicação do código de civil, e também a aplicação do código de defesa do consumidor, no que toca principalmente a prestação de serviços do corretor e da imobiliária. Melhor ainda, a falha na prestação de serviços. Então, a gente vai falar, logicamente, um pouquinho aqui sobre a relevância da montagem de um processo bem estruturado na locação, para que justamente não haja essa falha por parte da imobiliária. Vou falar um pouquinho aqui sobre o aluguel, os reajustes em templos de deflação do IGPM. Como é que fica o aluguel quando o IGPM registra a deflação, doutor João? Então, exatamente. E eu vou falar um pouquinho até do entendimento do STJ sobre esse tema, que talvez ajudem a todos aqui que estão nessa palestra. Falar um pouquinho sobre o prazo e a multa pela devolução antecipada do imóvel. Quando o locatário devolve o imóvel de forma antecipada, como que calcula essa multa? Eu vejo muitos erros, principalmente no que toca o cálculo, quando tem aquela cláusula de isenção dos 12 meses. Eu vejo muitas imobiliárias calculando de forma errada, e, logicamente, havendo essa falha, ela pode responder por isso, se o locador quiser que haja o recebimento de forma correta. E não poderia deixar de falar um pouquinho das garantias contratuais, principalmente no que toca as novas garantias locatícias, que hoje estão tomando conta desse mercado de locação. Então, vamos lá, pessoal. Papel e responsabilidade do corretor e da imobiliária na locação. O corretor. E por que, naquele momento da gestão, é importante que o corretor faça de uma forma correta a montagem desse dossiê? Por que é relevante isso? Vamos lá. No que toca o checklist. Logo que você fecha a locação, qual é o segundo passo ali na locação? É a montagem desse checklist. E hoje, em tempos de assinatura digital, de digitalização dos processos do mercado imobiliário, as fraudes estão aumentando cada vez mais. Por quê? Qual o cuidado que nós tomávamos até hoje, e muitos de vocês continuam tocando? Documento autenticado, não é? Documentação de forma autenticada. Isso já não está sendo feito. Cada vez mais, as imobiliárias cobram a documentação autenticada. Então, com isso, as fraudes aumentam, como alguns exemplos que eu vou trazer para vocês aqui. Análise cadastral. Na hora da análise do locatário. Comprovação de renda de três meses de aluguel. Tem que ter capacidade de pagamento do locatário na hora do fechamento da locação. Não só o locatário, como o fiador também. O fiador, a gente também tem o dever ali de ver a capacidade de pagamento. Por quê? Porque a ideia da penhora do imóvel do fiador é o último recurso na locação. Primeiro, logicamente, esse fiador, tendo capacidade de pagamento, ele não vai querer que ele tenha esse problema. Então, esse cuidado deve ser tomado na hora do fechamento da locação. No que toca o contrato de locação? Prazo e execução desse contrato. Não há consequências para a imobiliária fazer um contrato de locação com prazo de 30 meses ou mais, ou prazo inferior a 30 meses. Porém, cabe a imobiliária o conhecimento e explicar para esse locador o que vai acontecer, por exemplo, se ele fizer um contrato de locação de 12 meses. Por que as imobiliárias e os proprietários fazem, na grande maioria das vezes, os seus contratos com prazo certo, igual ou superior a 30 meses? Porque no término desse contrato, o locador pode pedir o imóvel sem motivação, que é o que a gente chama de denúncia vazia. Então, já no contrato feito por prazo inferior a 30 meses, por exemplo, um contrato de 12 meses, esse contrato se renova de forma automática. E o locador só vai poder pedir o imóvel nas hipóteses elencadas pela lei, pelo artigo 47. Então, por isso, embora não haja consequências a esse locador, a imobiliária, de não explicar para esse locador no que toca o prazo, logicamente, isso gerando direitos e deveres entre as partes, o locador pode ficar chateado com a imobiliária. Então, essa explicação é devida. O porquê que o contrato tem que ser... Eu vejo hoje muitos vídeos sendo gravados no Instagram, para falar sobre isso, que falam que a lei do inclinato manda que o contrato seja pelo prazo mínimo de 30 meses. A lei do inclinato não fala nada, é livre a pactuação. Mas é importante que haja essa explicação por parte da imobiliária ou corretor. Execução do contrato, confecção desse contrato, elaboração desse contrato, tem que ser de acordo com a lei do inclinato. Não é verdade? Por quê? Porque se eu coloco, por exemplo, no contrato que o locatário não terá o direito de preferência, isso não tem efeito. Então, logicamente, não adianta colocar no contrato o que está contra a lei, que é uma lei especial, é norma cogente. Então, tudo que estiver contra a lei é sem efeito. Mas tem algumas cláusulas que podem ser objeto de convenção. Por exemplo, benfeitorias. Quantos processos nós já ganhamos em razão da cláusula que nega o direito à indenização e retenção pelas benfeitorias ao locatário? Isso é importantíssimo, essa cláusula. A renúncia ao benefício de ordem. Que eu posso ir direto atrás do fiador e não preciso passar pelo locatário. Pode ser objeto de convenção. Então, algumas cláusulas são importantíssimas que constem nesse contrato de locação. Por isso que é interessante os corretores se qualificarem no que toca isso. As garantias, os cuidados do contrato de locação. A gente vai falar um pouquinho sobre garantias. Mas eu fazer um contrato... Pode falar, João. Fica à vontade. A questão de referência existe aquela questão se tiver registrado o documento tem validade. Se não tiver registrado não tem validade. É. Legal isso. Legal. Embora eu... Foi superlegal você trazer esse tema porque é um tema que traz muita dúvida para os corretores. Nós tratamos isso na primeira parte até. Quando o locatário é preterido do direito de preferência não é dado o direito de preferência a ele tem duas coisas que podem acontecer. Duas soluções ali. Primeiro, se o contrato de locação não estiver registrado na matrícula do imóvel o locatário pode entrar com uma indenização pleiteando perdas e danos. logicamente ele tem que fazer prova que ele tinha o dinheiro para comprar o imóvel. Não basta só ele ser preterido e também ele não tinha condições de comprar o imóvel. Agora, se estiver registrado o contrato de locação com pelo menos 30 dias antes do registro no nome daquele terceiro adquirente daí eu posso depositar o dinheiro e adjudicar a ver o imóvel para si. O locatário pode fazer isso. Ele pode adjudicar. Mas para essa providência tem que ter o registro do contrato de locação. Certo? Agora, como no direito nada é sempre tão certo nós temos um RESP um RESP do STJ logicamente que fala justamente que mesmo que não haja o registro se eu provar a ciência inequívoca por parte daquele adquirente que ele tinha conhecimento da locação eu posso trabalhar isso. Eles relativizaram em tese um pouco essa questão que é tão certa no que toca por exemplo a alienação do imóvel na vigência da locação. Se eu tenho um contrato de 30 meses por exemplo que nós estávamos falando aqui se o imóvel for dado o direito de preferência ao locatário e ele for vendido com um mês o que acontece o locatário tem que sair do imóvel contrato vigente um mês 30 meses se esse imóvel foi dado o direito de preferência do locatário e foi vendido a um terceiro o locatário tem que sair do imóvel pelo artigo 8º da lei do inquilinato caso não haja a cláusula de vigência e o contrato esteja verbado na matrícula do imóvel o adquirente na data do registro ele pode notificar o locatário para desocupar com 90 dias mesmo que o contrato esteja vigente ele tem 90 dias para denunciar a locação e o locatário tem 90 dias para desocupar o imóvel agora se tiver registrado o contrato averbado na matrícula do imóvel com a cláusula de vigência daí o adquirente é obrigado a respeitar o contrato de locação certo? vamos pensar do direito de preferência ele foi preterido do seu direito de preferência não foi dado o direito de preferência a ele então não está registrado o contrato ele vai ingressar com a indenização por perdas e danos ele pode fazer isso desde que ele faça a prova que ele tinha condições de comprar o imóvel daí ele pode ingressar com a indenização por isso o que tem que constar no direito de preferência já que a gente está falando nesse tema preço, prazo condições do negócio o local onde pode-se examinar a documentação e se o imóvel tem ônus ou não eu posso tirar do direito de preferência o preço? não posso eu posso eu notifiquei o locatário que eu venderia a vista para o Fernando Lucas o Fernando Lucas não tem interesse agora eu vou vender por financiamento para um terceiro eu tenho que notificar novamente o Fernando Lucas é igualdade de condições com o terceiro o locatário pode falar sim ele tem o direito ele tem que ser notificado para na hora dessa notificação essa notificação é feita em igualdade de condições com o terceiro então da forma que o imóvel vai ser vendido o locatário tem que ser notificado sob pena de eu for vender por um valor menor eu tenho que notificar o locatário novamente tem que assinar tem que ser notificado é válida a renúncia no contrato de locação do locatário não é válida sem efeito porque é contra a lei é norma cogente não é possível dispensa pelas partes pode falar claro você pode notificar ela você pode dizer que você está alugando o imóvel mas a sua intenção é vender o imóvel não notificou o locatário dentro do que manda o parágrafo único do artigo 27 da lei do inquilinato está tudo certo dos 90 dias você diz eu recebi uma devolutiva que é um cliente que se ele alugar mesmo a pessoa sabendo que tem o imóvel está vindo ele não conseguiria tirar o imprimo antes dos 90 dias não ele só os 90 dias é o prazo da denúncia denunciou o não interesse na continuidade da locação você tem 90 dias para desocupar a única forma do locatário se manter no imóvel durante a vigência do contrato é se ele incluir uma cláusula de vigência e averbar a matrícula do imóvel senão ele vai ter que desocupar certo pessoal garantias por exemplo você vai fazer uma locação com calção espécie um imóvel que tem muitos armários planejados um imóvel pintado será que eu tenho o dever de falar com o locador sobre que eu estou alugando calção espécie eu entendo que sim eu entendo que sim porque a calção espécie é três meses será que isso vai ser suficiente para pagar eventual aluguel eventual condomínio eventuais reparos a gente tem que ser zeloso nessa hora então tomar muito cuidado também com a garantia que vai ser feita para ter autorização anuência por parte desse locador vistoria inicial e final eu acho que o maior problema da locação é a vistoria inicial e a vistoria final não é verdade Gardin? concorda? eu vejo como o maior problema hoje da locação e o final mais ainda agora pode falar claro eu vou falar já tem um tópico específico para isso isso garantias aqui mais nos aspectos dos cuidados mas eu vou falar um pouquinho pelo menos sobre duas garantias para vocês eu já trouxe aqui para a gente falar um pouquinho a vistoria inicial na hora da assinatura do contrato de locação eu não tenho que assinar a vistoria em conjunto com o contrato de locação eu estou com o problema de uma imobiliária que assinou o contrato de locação deixou para assinar depois a vistoria final e agora locatário e locador não querem assinar a vistoria e agora como que fica no final? se eu não tenho a vistoria inicial uma vistoria detalhada as fotos são obrigatórias? não mas são importantes se eu não tenho a vistoria inicial eu não consigo fazer a cobrança dos reparos no final eu não posso fazer prova unilateral se eu não tenho a vistoria inicial automaticamente não tem vistoria final e daí também não tem ação de cobrança de reparos pode falar pode ser um adendo um adendo ao contrato de locação ela faz parte você menciona a vistoria na assinatura do contrato de locação quanto a isso é tranquilo desde que haja também assinatura no instrumento por parte daquelas pessoas que fazem parte do contrato de locação locatários fiadores e tudo mais incluindo o locador certamente certamente e logicamente quando tem fiança é imprescindível que o fiador assine também pode falar locador fiador é em caso de procuração em caso de ter uma procuração para aquela gestão administrativa daquela locação correto isso mesmo pode falar olha eu entendi a sua pergunta eu penso o seguinte o que que fala o código civil a imobiliária não pode sonegar informações das partes cabe a imobiliária ela não pode omitir esse é o trabalho ela tem que agir com diligência prudente não pode omitir então se dentro dessa análise desse checklist que você está fazendo consta apontamentos por parte daquele locatário daquele fiador tem que ser reportado ao locador e ele tem que autorizar não cabe a imobiliária da sequência sem prestar essa informação ao locador certo agora se é um processo que você entende que você fez toda fez aquela montagem daquele processo checklist documentação tudo perfeito se ele te deu autorização para você seguir garantia uma boa garantia daí não tem problema de você seguir mas a partir do momento que apareça algo que foge ali do que seria um procedimento normal da análise cadastral você tem que submeter isso ao locador pode falar olha você vê que é um tema esse primeiro slide nas próximas acho que só trago o primeiro slide nem preciso dos demais eu fico aqui o locador pelo artigo 22 ele deve entregar o imóvel em condições de habitabilidade então se ele entregou um imóvel que não está habitável e o locatário mencionou isso para ele e ele não vai lá e não faz o reparo ele corre o risco da mesma forma quando o locatário comete uma infração contratual o locador também comete uma infração contratual no que toca a entregar esse imóvel em condições de habitabilidade certo o condomínio que está externamente no prédio está danificado isso é de forma isso tem que fazer o acerto e entenda que os seus donos dos imóveis o condomínio se você está dizendo que é o condomínio fachada e tudo mais isso é uma despesa que cabe ao locador na maioria das vezes é uma despesa extraordinária quando há um reparo uma pintura no prédio o locatário vai pagar o que se refere às despesas ordinárias tá tá certo perfeito eu entendi perfeito perfeito entendido é um cuidado que você está tomando nessa hora tá então vamos seguindo aqui que tem bastante material pessoal vistoria final a vistoria final ela tem que ser muito bem elaborada né e deve ser dada a chance do locatário fazer os reparos na vistoria final tá então a vistoria final é feita entregue ao locatário ele tem a chance ali de fazer os reparos de fazer a sua contestação só após logicamente se ele se negar a fazer os reparos tá aí de acordo com o contrato dois orçamentos e você ingressa ali com a ação de cobrança de reparos dependendo do caso tem que até pedir uma perícia né dependendo do problema que ocorre ali tá pessoal prevenção fraude golpes tem acontecido muito no mercado hoje a gente até trouxe algumas questões aqui no nosso livro no que toca as fraudes mas em razão hoje das assinaturas digitais a fraude tá aumentando muito que a gente chama aqui de fiador fake né a pessoa chega na imobiliária entrega a documentação do locatário entrega a documentação ali do que seria o fiador e esse fiador naquele momento não tem não tem processos judiciais não tem protestos não tem nada tá limpo o fiador tá limpo o fiador um bom nome tem um imóvel que ele apresenta na hora da transação como lasto patrimonial e segue a locação primeiro mês já não paga segundo mês já não paga terceiro mês já não paga na hora que vai perceber em razão das assinaturas digitais hoje que a insegurança é muito grande utilizaram da documentação daquela pessoa e três meses depois ele já tem processo no estado de São Paulo inteirinho ele não tinha nenhum processo Gardinho na hora que assinou o contrato três meses depois tem processo como um caso que eu peguei Valinho São Paulo Bragança Paulista e por aí vai no estado de São Paulo inteiro por isso que a imobiliária isso é considerado uma falha na prestação de serviço sim sim na análise da documentação cabia a imobiliária verificar isso como que eu faço para não cair nesse golpe talvez se você quer continuar assinando para assinatura digital pelo menos a utilização de biometria que a chance hoje de uma assinatura digital eu posso montar um e-mail é muito fácil fernandolucas arroba gmail.com e eu falo que é o e-mail do fiador o fiador não foi até o escritório o fiador não vai mais no escritório e nesse caso em falha de prestação de serviços a imobiliária eventualmente vai responder sim pelos prejuízos que o locador tiver artigo 14 do código de defesa do consumidor e muito das vezes a pessoa como outros casos que nós temos um terceiro vai o tempo todo até a imobiliária segue com a documentação entregue de uma outra pessoa assina digitalmente na hora que vai ver também como o caso que nós pegamos de outro estado a pessoa é e ela não alugou nenhum imóvel tem que ter cuidado porque eu tenho uma série de decisões judiciais que eu levo para minha aula de contrato de corretagem na POS que eu mostro ali vários casos que o corretor foi condenado em razão da falha na prestação de serviço que cabia a ele averiguar a questão da documentação e não só na locação como na compra e venda também então nós temos muita atenção que essas fraudes aumentaram muito eu tenho vários casos pode falar sim 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 é o caso de despejo e muitas vezes não é só o fiador que é o golpe do falsário é o fiador profissional também é o fiador que compra um imóvelzinho em São Paulo por exemplo um apartamento com um valor baixíssimo baixíssimo em São Paulo e ele vira fiador no estado de São Paulo inteiro ele vende essa fiança por isso que eu faço essa brincadeira compro ouro platina brilhante celular fiador se você abrir os anúncios você vai pegar a gente vendendo fiança mas logicamente por isso que a gente tem que ter atenção e isso é um alerta por parte das seguradoras tem casos específicos que as seguradoras elas estão se negando a pagar o sinistro em razão da falha da imobiliária então a imobiliária acaba ficando com o prejuízo em razão dessa falha que ela cometeu pode falar já na biometria sim aquela que simplesmente você recebe o e-mail e vem um token a biometria eu acho que hoje é o mínimo desde que você utilize ali das ferramentas que elas têm por exemplo a biometria conferência do documento conferência da e mesmo assim a gente já tem eu vi algumas questões que usam fotos assim mesmo na biometria sabe mas pelo menos é mais difícil né e a imobiliária demonstra que ela tomou os cuidados verificou certidões judiciais verificou protestos utilizou a biometria a chance de ela ser condenada é menor isso a gente falando aqui para corretores e para imobiliárias né dessa importância de fazer essa checagem tá que isso está acontecendo muito hoje no mercado pessoal falar um pouquinho do aluguel aqui ó o aluguel é regulado ali pelo artigo 17 e 21 da lei do inquilinato e é livre a pactuação entre as partes no que toca aos reajustes também tá logicamente é vedada a vinculação a moeda estrangeira ou salário mínimo nos contratos quando eu pego o contrato lá um salário mínimo não pode né agora a pergunta aqui como que fica o reajuste do aluguel quando o acumulado do ano registra deflação nós trouxemos isso até como dica do advogado do nosso livro aqui pessoal tem um princípio que chama princípio da irredutibilidade dos vencimentos e é pacificado isso pelo STJ então o aluguel mesmo quando o acumulado do ano fique negativo gere deflação ele tem que ser mantido mas nunca reduzido tá pelo princípio da irredutibilidade dos vencimentos então isso é uma dica importante aí para as imobiliárias para os locadores certo pode falar não só se de acordo com o artigo 18 da lei do inclinato desde que haja um acordo entre as partes você pode alterar o índice agora um ato unilateral do locador não pode somente se o locatário concordar com a alteração do índice na minha opinião eu vou dar a minha opinião opinião do Luiz Felipe tá errado deve mencionar um índice no contrário de locação porque eu entendo que é abusivo você colocar dois índices e o que der o maior fica valendo é abusivo do locador para o locatário eu tô dando minha opinião sobre esse tema não a constituição mas eu entendo que é abusivo é abusivo é abusivo porque assim o que for melhor fica é natural que haja um equilíbrio ali entre locador e locatário sim judicialmente só falando um pouquinho da multa nós temos duas multas nos contratos de locação eu vou avançando aqui porque eu quero tratar um pouquinho mais de uns temas que eu quero que eu acho mais relevantes para vocês você vê por isso que é pouco tempo para mim tem que aumentar meu tempo aí viu Gilberto tem duas multas primeira é a multa moratória aquela que é pelo atraso dos aluguéis que costuma ser em 10% e qual que é a ideia dessa multa é justamente para que o inquilino pague em dia os aluguéis visa impelir que ele pague em dia os aluguéis agora essa multa aos contratos de locação a lei do inquilinato é importante que a gente entender que não se aplica o código de defesa do consumidor se aplica o código de defesa do consumidor no que toca prestação de serviço do corretor da imobiliária mas não a lei do inquilinato então aquela multa de 2% do CDC não cabe na locação podendo ser de 10% a 20% o comum é 10% no mercado a título de multa moratória fora a moratória nós temos a compensatória o que é a compensatória é aquela multa contratual se o locatário cometeu uma infração aquela multa dos 3 aluguéis e da mesma forma o locador que não entregou o imóvel em condições 3 aluguéis então nós temos a multa moratória e a compensatória eu posso acumular as duas multas a moratória e a compensatória eu posso desde que seja uma para cada fato por exemplo a multa moratória em razão do atraso dos aluguéis e a multa compensatória em razão de uma sublocação por exemplo daí eu posso o que eu não posso é acumular penalidades para o mesmo fato que eu vejo muito colega fazendo isso na hora de distribuir a ação eu entro com a ação cobrando os aluguéis em atraso e ao mesmo tempo eu quero cobrar a multa contratual em razão do descumprimento genérico das obrigações a multa compensatória vai cair se tiver um colega que fizer um embargos ali fizer uma defesa como eu tenho decisão aqui trazendo sobre esse tema que logicamente a multa compensatória passa a não valer vai dar uma sentença parcialmente procedente porque a multa não vai ser levada adiante certo então eu só posso aplicar as duas acumular as duas desde que seja uma para cada fato nunca as duas para o mesmo fato senão representaria o que a gente chama de business item eu estou cobrando duas vezes a mesma coisa tá prazo e devolução pela prazo e multa pela devolução antecipada do imóvel primeira coisa quando eu alugo um imóvel o meu conge se o meu conge não assinar esse contrato de locação o contrato é nulo ou anulável não 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 necessariamente o conge tem que anuir qual que é a única consequência do conge que não anuiu aquele contrato de locação se o prazo suplantar 10 anos e um dia o conge pode entrar com despejo porque ele não quer continuar com aquele locatário mas 10 anos e um dia não é nulo e não é anulável se o conge não anuiu aquele contrato de locação vejo muito essa pergunta na prática uma outra questão que parece pequena mas para eu alugar um imóvel eu preciso ser proprietário não eu posso ser possuidor eu posso ser fiduciário a pessoa que tem a confiança do locador vai ter algum problema nesse contrato de locação nenhum isso é importante para vocês também agora nós já falamos um pouquinho da importância do contrato de 30 meses ou com prazo inferior a 30 meses as consequências diferente dentro desse contrato de 30 meses o locador não pode pedir o imóvel do contrato determinado mas o locador não tem imóvel ele quer pedir para uso próprio no contrato de 30 meses não pode ele vai ter que alugar um apartamento esperar um inquilino desocupar para ele ir para o apartamento pode falar boa pergunta boa pergunta eu vou falar sobre esse tema também vou falar um pouquinho sobre isso então aqui pode falar não o comercial essa questão do prazo que a gente divide em duas no residencial que é prazo inferior a 30 meses superior a 30 meses no comercial não cabe no comercial qual é a diferença que eu vou ter de espécie no comercial contrato por prazo de menor que 5 anos e por contrato com prazo de 5 anos ou mais que é quando dá direito a renovatória mas no comercial eu posso fazer um contrato de 12 meses 24, 36 não haverá diferença fora um contrato por prazo superior a 5 anos que é tema de outra palestra também falar sobre o comercial que tem muitos pontos para a gente falar também quem sabe a gente não traz esse tema também agora o locatário ele pode devolver o imóvel desde que ele pague a multa pactuada a multa proporcional se no meu contrato de locação consta que a multa vai ser sempre integral ela vale? não vale sem efeito a multa sempre proporcional de acordo com o artigo 4º da lei do inquilinato pode falar? achei que eu ia falar agora e quando o contrato se prorroga por prazo indeterminado eu tenho um contrato de 30 meses e ele se prorroga por prazo determinado o que o locatário deve fazer? notificar com 30 dias de antecedência é uma obrigação que o locatário faça isso? sim artigo 6º da lei do inquilinato para que a imobiliária possa se preparar para fazer a vistoria para que o locador possa se preparar que ele não vai ter uma nova locação então por isso que ele tem esse dever de notificar com 30 dias já que o locatário pode desocupar o imóvel e vai pagar a multa pactuada como que eu calculo essa multa todos sabem fazer o cálculo dessa multa? todos sabem? é o período que falta é uma regra de 3 não é doutor João? é uma regra de 3 por exemplo eu tenho um contrato de 30 meses o locatário vai desocupar com 10 meses ou seja eu faço ali se é um aluguel de mil reais 3 meses de multa é quanto? 3 mil reais correto? então se logicamente ele cumpriu um terço ou ele cumpriu metade melhor ainda ele cumpriu 15 meses quanto que ele vai pagar de multa? 1.500 reais que é a metade que falta para ele cumprir do contrato correto? então é uma regra de 3 é simples agora o que costuma pegar um pouquinho na prática é isso daqui como sabiamente a colega nossa amiga corretora já trouxe aqui para nós se eu tenho um contrato de 30 meses aquela cláusula dos 12 meses está na lei? está na lei? não está é um hábito de mercado e se eu quiser não colocar essa cláusula eu posso? posso não há qualquer problema não colocar essa multa mas na maioria das vezes coloca-se essa multa tendo em vista que é um hábito de mercado e para o locatário depois de 12 meses ele possa desocupar o imóvel isento da multa e se eu colocar que o locador pode também pedir o imóvel depois dos 12 meses tem validade? não tem tem validade para o locatário mas não tem para o locador por quê? porque a lei da estabilidade de contratuar o locatário essa foi a ideia do legislador certo? e quando tem essa pode falar ele não é obrigado isso é um hábito de Ribeirão Preto tem outras cidades que a gente advoga que essa cláusula não se coloca nos contratos de locação é da mesma da mesma forma que tem aquela cultura da exclusividade em algumas cidades tem outras cidades que não tem e hoje está criando-se muito mais a questão da exclusividade com por exemplo a Remax que tem feito um trabalho muito grande no que toca a exclusividade e outras também imobiliárias tradicionais tem levado sim exatamente se prorrogou por prazo determinado 30 dias após o vencimento o locador não manifestou não se opôs não fez nada o que vai acontecer? vai prorrogar tacidamente por prazo determinado agora qual é a obrigação que ele tem? da notificação agora ele é obrigado a notificar decisão do STJ também da ministra Nancy Andri decisão recente inclusive daí ele tem a obrigação de notificar se ele não notificar ele pedir o imóvel e ingressar com a ação despejo por exemplo ela vai ser julgada extinta sem resolução do mérito porque é uma obrigação essa notificação certo? aí se renova automaticamente por 30 meses não ele segue por prazo determinado é tá? agora voltando na questão da multa se tem a cláusula de 12 meses no contrato de locação como que fica o cálculo da multa? por exemplo se o locatário vai sair com 10 meses e tem a cláusula de isenção dos 12 meses eu calculo a multa sobre 12 ou sobre 30? sobre 30 muitos erros no dia a dia também calculando a multa sobre 12 e a multa é sempre sobre 30 tá? os 12 só vale para isenção certo? perfeito? vamos lá pessoal tratando com o tempo legal pra tratar aqui sobre garantias contratuais quase não surge dúvida sobre esse tema também né? então vamos falar um pouquinho sobre esse tema essas são as garantias que eu posso que o locador pode exigir do locatário de acordo com o artigo 37 da lei do inclinato a calção a fiança seguro fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento essa eu acho que eu nunca vi nenhum contrato com essa garantia acho que até hoje eu nunca vi nenhum contrato assinado com essa garantia falando um pouquinho da calção nós temos a calção de bem móvel que é aquela de veículo quando eu utilizo um veículo o veículo pode ser objeto de garantia? pode nós temos aquela que causa muita confusão no dia a dia que é a calção de imóvel que o pessoal confunde muito com o fiador fiador é uma coisa calcionante é outra o fiador ele responde pela integralidade do seu patrimônio pela totalidade do seu patrimônio até quando ele tiver uma bicicleta vai ser penhorado certo? e o fiador não há registros e não há averbações no cartório de rede de imóveis no fiador ele simplesmente dá o laço patrimonial e ele responde sobre todo o seu patrimônio já no calcionante o fiador não pode ser o locatário o fiador não pode ser a mesma pessoa que o locatário já o calcionante pode ser o calcionante pode ser locatário e calcionante só que o calcionante ele responde só por aquele imóvel que foi averbado na matrícula do imóvel se aquele imóvel não for suficiente para pagamento dos débitos o locador amargará ali a questão do pagamento das suas dívidas certo? na ação que você distribui contra a figura do locatário você inclui o fiador já na figura do calcionante você não inclui você simplesmente cientifica e pede a penhora o arresto do imóvel dele lá na frente uma questão processual aqui trazendo para vocês também e uma questão importante o fiador perde o seu bem de família o fiador perde isso o plenário já julgou agora o calcionante ele não perde se ele tiver um único imóvel ele pode alegar a questão do bem de família certo? então esses são alguns pontos importantes tratando esse tema o seguro fiança nosso amigo pediu para falar um pouquinho o seguro fiança é uma ótima garantia na minha opinião mas tem que ler a cobertura gente é um prêmio pago lá normalmente 10 a 15% que garante em tese toda a operação só que tem que ler eu por exemplo estou com uma imobiliária que eu conduzo a questão jurídica que na hora de fazer o seguro fiança na hora da contratação só contratou a cobertura do aluguel não cobre condomínio não cobre danos ao imóvel não cobre reparos não cobre mais nada e agora os reparos estão dando na casa de 100 mil reais como é que vai ficar essa alocação então tem que ler a cobertura do seguro fiança é isso que é importante tratando aí do seguro fiança pode falar não o título de capitalização isso seguindo a doutrina do saudoso Silvio Capanema que na minha opinião é o maior nome do direito imobiliário que foi desembargador e foi professor junto com a gente aqui na FAAP em Ribeirão Preto o Silvio Capanema ele fala que o título de capitalização é uma calção móvel ele enquadra na calção móvel ele enquadra na calção móvel certo? normal normal inclusive é bem aceito do ponto de vista jurídico nunca vi nada que considerasse nulo por exemplo essa garantia mas também tem que ter um vamos por assim um determinado valor acima do por exemplo calção são três vezes certo a capitalização no mínimo para ter uma segurança tem que ser no mínimo a dez vezes o que eu costumo falar é que não adianta você fazer um título de capitalização de três meses não tem muito sentido então tem que levar em consideração isso na hora de fazer é muito boa sua pergunta e é justamente aqui que eu vou trazer hoje justamente nós estamos vivendo esse boom de inovação tecnológica a questão das fintechs das blockchain criptomoedas startups e tudo que nós estamos vivendo e justamente pensando nessa nessa revolução que nós estamos vivendo algumas empresas criaram esses produtos que eles levam em consideração principalmente a análise dos grandes bancos dos grandes bancos das grandes empresas de cartão de crédito e criaram esse produto dedicado ao mercado de locação de imóveis que é esse produto que vocês conhecem locação através do cartão de crédito que já tem muitas empresas que trabalham com isso hoje e está tomando conta do mercado olha eu vou trazer os pontos positivos e os pontos negativos que é isso que cabe na condição de palestrante na condição de expositor aqui para vocês é interessante lógico que é análise 15 minutos aprovação de até 30 vezes o valor do aluguel a ideia é ótima a ideia é ótima desses produtos só que o que a gente tem que pensar é como que vai se dar a utilização dessa garantia principalmente por exemplo falta de limite do cartão cancelamento do cartão inadimplência o que vai acontecer esses produtos eles vão notificar a exoneração da garantia vai ser notificada a exoneração da garantia daí o locatário vai ter 30 dias para apresentar uma nova garantia ele não apresentou qual que é a ação é a ação de despejo em razão da falta da garantia e não por inadimplência porque a inadimplência o produto a empresa está pagando o locador dentro do contexto que você trouxe abriu sinistro muitas tem 30 a 60 dias para juntar documentação como uma imobiliária aconteceu e essa foi procurado pelo locador do imóvel a imobiliária perdeu o prazo dos 60 dias agora a empresa não paga mais o sinistro isso está aqui decisão falha na prestação de serviços cabe o pagamento pela imobiliária entendo que sim então esses produtos são bons mas tem ali as suas obrigações ali dentro que a imobiliária tem que fazer com as letrinhas pequenas exatamente então se não for feito a imobiliária corre o risco de responder por isso em razão da falha na prestação de serviços correto é ó eu tenho uma decisão aqui que eu trouxe ó uma decisão do TJ tá nós recorremos ocorreu o cancelamento da pólice e apenas em novembro do mesmo ano ou seja cinco meses após o ocorrido a apelada procedeu a notificação do locatário para regularização o que a meu ver é o desembargador julgando demonstra a omissão e a negligência da ré e a consequente falha na prestação de serviço nos termos do artigo 14 do código de defesa do consumidor devendo este ser reparado integralmente por que recebeu a notificação da garantia que a garantia estava cancelada um seguro fiança nesse caso a imobiliária teria que fazer o que doutor João teria que notificar para apresentar uma nova garantia em 30 dias a imobiliária não notificou não fez nada cinco meses e ela foi condenada nós ainda ganhamos em primeira instância e em segunda instância modificou a decisão fizemos milagre na verdade em primeira instância e em segunda instância modificou a decisão então tem que ter muita atenção com relação a isso e trazendo também eu queria trazer um pouco para vocês a garantia ela é obrigatória nos contratos de locação não é eu posso alugar um imóvel sem garantia posso fazer uma locação de um imóvel sem garantia eu faço essa brincadeira que o fiador realmente está caminhando para a extinção cada vez mais ninguém quer ser mais fiador então aqui é preciso apurar quais são os benefícios as vantagens e as desvantagens de alugar um imóvel sem garantia por exemplo se o locador pode abrir mão e a garantia não é obrigatória qual que é a principal vantagem de um alugar um imóvel sem garantia é ação de despejo com liminar é possível quando o contrato está sem garantia inadimplente e prestada a calção de três meses pelo locador o juiz deverá conceder a liminar o que é a liminar vai pedir o mandado despejo desocupação voluntária do locatário e ele vai ter que desocupar em 15 dias sob pena do despejo coercitivo ou ele se apresenta e paga então quando o contrato não tem garantia eu posso logicamente entrar com a liminar essa é a principal vantagem qual que é a outra vantagem quando o contrato não tem garantia eu posso cobrar o aluguel de forma antecipada que no contrato com garantia eu não posso fazer isso então quando é assim eu posso cobrar o aluguel de forma antecipada até o sexto dia útil do mês vincendo agora não obstante essas vantagens quais são as desvantagens da locação sem garantia primeiro amorosidade do judiciário o que era para ser cumprido em 15 dias acaba levando quanto tempo Gardinho tem casos tem casos despejos por denúncia vazia que não tinha o que fazer virou de um ano para o outro então se logicamente o judiciário não houvesse essa amorosidade que a gente sabe que não é em todos os cartórios mas tem cartórios que é complicado e também uma outra questão é que o locador tem que prestar uma calção de três meses e muitas vezes o locador já não está recebendo o aluguel ainda tem que pedir três meses de aluguel para ele para sair a calção do juiz e para explicar mas calma aí ele está devendo e eu ainda tenho que depositar três meses então é complicado na prática agora se nós tivéssemos mais decisões que deferissem tais medidas independente de calção que é o que está acontecendo tem criado uma jurisprudência nesse sentido muito juiz já dando a liminar independente de calção e se também logicamente com isso havendo a liberação da calção e se o judiciário atendesse com uma maior rapidez também sem dúvida mais locadores optariam em fazer a locação sem garantia em São Paulo por exemplo eu tenho um amigo doutor Fábio Ranada que também tem um livro sobre a lei do inquilinato que ele por exemplo os contratos dele como são de galpões de valor altos ele opta por fazer sem garantia porque como é galpão telhado se dá inadimplência já entra com a liminar ali em São Paulo muitos cartórios costumam ser mais rápidos então por isso que ele faz dessa forma certo também quem aluga sem garantia tem que entender que ele vai ter o imóvel de volta mais rápido mas em contrapartida vai ser muito mais difícil o recebimento de aluguel acessórios reparos e tudo mais de fazer essa alocação sem garantia e por fim um último tema antes de eu passar um pouquinho se tiverem mais dúvidas é sobre a sublocação de forma rápida aqui só trazendo alguns elementos que surgiram muitas dúvidas quando a gente fez o videocast mas a sublocação primeiro tem que ser tem que haver o assentimento quando se trata da sessão e o consentimento quando se trata do empréstimo e da sublocação tem que ser autorizado de forma prévia escrita pelo locador a sublocação se não for autorizada o que vai acontecer aqui? terminada a locação logicamente termina a sublocação em caso nos termos da lei do inclinato do artigo 16 o sublocatário tem responsabilidade subsidiária pelo que dever ao sublocador quando este for acionado pelo locador ou seja se o locador acionou o sublocador locatário o sublocatário vai ser acionado também de forma subsidiária nos termos do artigo 16 alguns pontos se essa sublocação ela não é autorizada logicamente o sublocatário não vai poder valer-se dos embargos de terceiro no sentido de suspender aquele despejo que foi feito pelo locador e eu tenho alguns casos aqui que são interessantes muitas vezes é difícil você provar a sublocação quando ela acontece você só fica sabendo lá na frente no despejo muitas vezes assim mas nós tivemos um caso aqui que a pessoa sublocou para a Grishow ela fez uma propaganda o locador achou a propaganda para a Grishow do imóvel dele entendeu daí logicamente quando é assim é muito mais fácil a prova em se tratando de consentimento tácito olha que interessante também só uma curiosidade o fato de você pagar diretamente o sublocatário pagar o aluguel diretamente ao locador muitas vezes não é considerado consentimento tácito mas o fato de o locador dar uma procuração para o sublocatário participar de uma assembleia por ele é considerado pela doutrina uma sublocação então alguns pontos aqui interessantes de trazer para vocês da sublocação pessoal terminei dentro do meu tempo é o que eu queria passar para vocês hoje fico à disposição aqui agora caso haja alguma pergunta alguma consideração sobre o tema que nós tratamos por exemplo o cara aluga a casa dele lá no Fernando por 5 mil certo e aluga o pessoal por 10 é correto isso? não eu entendo que não é logicamente assim é não é que proíbe é porque ele está sublocando está sublocando então logicamente se essa sublocação ela for autorizada pelo pelo locador daí o locador também não tem não tem nenhuma relação com o que acontece ali no que toca aquela sublocação tá então vai depender de como foi redigido esse contrato tá 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 ótima pergunta hoje mesmo eu estava tendo um debate com a advogada que trabalha comigo lá no escritório em tese o que o judiciário entende entregou as chaves parou a contagem do aluguel tá a apuração de lucros cessantes do que deixou a receber é um é um caso concreto que tem que ser melhor analisado em tese entregou as chaves para a contagem do aluguel esse é o entendimento do judiciário tá entregou para a vistoria normalmente o contrato já convenciona um prazo para que essa vistoria final seja feita por exemplo cinco dias úteis alguma coisa nesse sentido eu entendo que a cobrança dentro desse prazo as imobiliárias cobram de forma administrativa esses dias do aluguel judicialmente eu entendo que isso pode trazer essa cobrança tem que ser muito bem conversada com o locador que corre o seu risco sim de esse aluguel entendesse que a contagem para na entrega das chaves tá que é uma é uma aula que a gente dá até que chama consignação de chaves que quando o locatário ele quer entregar as chaves na imobiliária e do locador o pior caminho da imobiliária e do locador é recusar o recebimento das chaves por quê? porque não tem nada a ver a cobrança de aluguel acessórios com a cobrança dos reparos uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é ele não pode se recusar porque ele não pode de forma unilateral se recusar ao recebimento das chaves em razão de aluguel em atraso condomínio em atraso ou reparos ele deve receber as chaves e depois ele toma as providências se tiver que cobrar mas é pior para o advogado quando ele não recebe as chaves não é verdade? porque fora isso fora a ação que a gente vai ter que fazer ainda de cobrança de reparos ainda vai ter que entrar com uma ação para restabelecer a posse por parte do locador então ele quer entregar está devendo pega as chaves por exemplo eu tenho o prazo que eu vou sair do imóvel eu vou lá no imobiliário e falo eu estou dentro do imóvel e vou sair em tal dia vocês podem ir lá fazer a vistoria antes de eu mudar? olha eu entendo que a vistoria até por uma questão de cuidado ela deve ser feita depois que houver a entrega das chaves livre e desocupado o imóvel eu acho que o melhor caminho é esse não tem garantia exigir que ele acompanhe eu entendo que o locatário pode exigir que ele acompanhe a confecção da vistoria final é um direito dele o locatário pode constituir um advogado e entrar com uma ação de consignação de chaves daí ele vai ser obrigado a receber as chaves não tem nenhuma vantagem para ele fazer isso é e ainda demora exatamente exatamente não tem por que o locador fazer isso cabe a nós imobiliárias corretores orientarmos o locador que esse é o pior caminho porque depois ele não entrega a chave daí tem que fazer um despejo pedindo emissão na posse olha como vai complicar as coisas não é ele não tem esse direito de unilateralmente se recusar a receber as chaves ele não deve fazer isso certo isso eu te trago nessa minha aula uma série de decisões nesse sentido o tribunal de justiça decide nesse sentido essa recusa ela é ilegal porque ele está fazendo fazendo isso de forma unilateral ele não deve fazer isso pode falar calma aí agora surgiu aqui a gente vai aqui pode falar olha a gente está com um caso nesse sentido que o locatário não está querendo entregar chaves em razão que ele diz que vai fazer uma contestação né e nós pelo jurídico da imobiliária faremos uma notificação para que ele entregue a chaves em 72 horas ou apresente a contestação justamente para que evite isso né mas assim ao mesmo tempo se o locatário não quer entregar a chaves mesmo que ele desocupou em tese é um ele está tomando aquela decisão então o locador também está deixando de receber o aluguel vai cessar o pagamento do aluguel a partir do momento que ele entrega a chaves na imobiliária certo isso é uma coisa bem discutível eu por exemplo discordo do entendimento da minha colega de escritório nesse sentido tá pode falar pode falar se tiver uma cláusula que essa cláusula é importantíssima que negue os direitos a benfeitorias indenização ou retenção você não tem o direito de receber essas benfeitorias se o proprietário você vai ter que entregar o imóvel nos termos da vistoria inicial e se ele não quiser se o melhor para você não for o melhor para ele e se ele colocou aqui um um laminado aqui lindo aqui mas ele quer esse piso e não quer o laminado você vai ter que entregar o imóvel em condições porque às vezes ele tinha um amor pelo taco né sim isso é importante que constre qualquer obra que foi feita no imóvel tem que pedir autorização certo pode ir lá certo não contestou eu entendo que tem prazo isso se estabelece um prazo no contrário de locação um prazo razoável que seja dez dias alguma coisa que ele tenha chance mas ele tem o prazo para fazer essas contestações certo se ele se ele não contestou dentro do prazo logicamente se ele na hora da cobrança dos reparos ele fizer esses apontamentos essas observações você vai falar que ele fez fora do prazo isso pode ser convencionado pode ser pactuado no contrário de locação certo se não depois ele acontece um monte de coisa a não ser que seja vícios ao imóvel algo que seja relevante e que tenha que o locador fazer aquela obra no imóvel tá daí ele pode fazer a qualquer tempo por exemplo telhado tá vazando dentro do imóvel logicamente ele pode fazer esse apontamento depois tá infiltração filtração também é algo estrutural você pode submeter ao locador porque tem um filho que tem alergia alguma coisa assim o locador vai ter que resolver o problema da infiltração né então a gente precisa separar isso também tá tem muita coisa no dia a dia que tem que ter muito bom senso viu gente a lei do inclinato ela não é taxativa do que é o locatário que tem que fazer e o que é o locador então tem muita coisa que tem que avaliar e tem que ter bom senso tá pode falar pessoal só falar o amigo lá vou fazer o sorteio de um livro quem quiser aqui hein gente tá no final vamos sortear um livro viu Gardinho você me ajuda nesse sorteio vou responder mais a pergunta do Clineo pode falar ela está contestando um valor um ponto de reserva só que esse fundo de reserva é bem grande não tem nada para melhorar não vai quitar não vai ir para mal não vai quitar de graça não tem nada vem escrito assim no condomínio a cota do mês que é o valor no fundo de reputação de humanos que é funcionário e o fundo de reserva é uma quantia de 38 reais o país está acontecendo isso é porque isso é pergunta para o Marcio Espínpolo mas eu vou responder por ele hoje é mas o fundo de reserva em tese ele é do é do locador ele é considerado uma despesa do locador tá o fundo de reserva só vai ser do locatário se o fundo de reserva foi utilizado para repor as despesas ordinárias do condomínio por exemplo o condomínio precisou de caixa e daí utilizou o fundo de reserva justamente para pagamento de salário despesa ordinária daí é do locatário daí pode se for utilizado para pagamento é o que aconteceu então é do locatário é sim sim é para repor a própria é sim então é do locatário se foi utilizado para esse fim daí é do locatário certo então está respondido uma pintura da fachada locador é gardinho quer vir aqui vamos fazer a gente já sorteia um pessoal muito obrigado viu pela participação de todos aí muito legal muito legal obrigado